Música Salve moçada do Youtube, Symfony Hell na área com mais um gameplay de Call of Duty pra vocês Bem, hoje aqui dando continuidade a nossa corrente do Code dos Sonhos, do MW Hell Vou fazer uma série de vídeos, esse é o segundo capítulo dessa corrente Vou ver se eu finalizo aí entre uns 4, 5 vídeos Claro que eu não vou postar todos de uma só vez, todos na sequência, melhor dizendo Eu vou revezar aí com o episódio do Monster Free For All, com algum outro vídeo de algum outro tipo Enfim galera, é o seguinte, vamos lá começar aqui pelos indicados da corrente, dessa corrente Vou indicar aqui o Omega e o Carvo RJ Por enquanto, só serão esses dois, certo? Mais pra frente a gente indica outros aí, à medida do possível Então meus brothers, caprichem aí no Code dos Seus Sonhos Estou ansioso para ver a versão do Call of Duty de vocês, beleza? Vamos lá então Eu parei aí nos bastidores, falando sobre gráficos, sobre engine, sobre DLC Sobre o ferimento de criação de mods e mapas e outras coisas Então agora vamos entrar aqui especificamente dentro do jogo, dentro do game Com os mapas, com os botes de jogo, com a quantidade dos jogadores Vamos lá então, sem mais delongas, vamos começar Uma coisa que eu quero no meu Code dos Sonhos É Free For All com 12 players No mínimo 12 players Eu acho que Free For All fica bem mais interessante com essa quantidade de jogadores, certo? Quando você coloca um Free For All de 6 jogadores, 8 jogadores Fica muito monótono, fica bem monótono mesmo Então eu creio que Free For All de 10 jogadores em diante fica bem melhor Fica bem mais fluente, né? O desenrolar da partida Então é isso Free For All com 12 players Team Deathmatch com 18 players Aí não importa se são só 2 times de 9 Ou então 3 times de 6 Como vai ter agora no Black Ops 2 Vai ter agora Team Deathmatch com 3 times, né? É boa partida Então a gente pode fazer assim um Team Deathmatch 6, 6, 6 Ou então um Team Deathmatch de 9 contra 9, beleza? Ground War com 24 players E um novo modo de jogo chamado Warfare Com 32 players, veículos e miniguns E os veículos só fazem respawn uma vez E são mais difíceis de se destruir, né? Esse modo eu adicionaria ao meu code perfeito Porque é tipo assim Eu nunca joguei Battlefield Mas eu já joguei Rio Toramente 3 E tem esse modo no Rio Toramente 3, né? O modo Warfare, né? Que você joga com 32 players em um mapa Bem gigantesco E aí tem veículos Tem jatos Tem tanques de guerra Só que nesse meu modo de jogo No meu code perfeito Os veículos só Iam nascer uma vez no mapa Eles iam ser um pouco mais difíceis de se destruir Certo? Mas Se eles fossem destruídos Não Nasceriam mais Então beleza Adicionaria O Ground War Com 24 players Certo? E um novo modo de jogo Chamado Warfare Com 32 players Ok? Outra coisa que eu queria também No meu code perfeito Seria os mapas Separados por modalidade E eu vou me deter A falar um pouquinho disso Porque eu acho isso Um ponto bem interessante Se tu olhares pro Call of Duty E tu destrinchar o Call of Duty Ele tem 3 modos de jogo padrão Que é o Free For All O Team Deathmatch E o Domination Todos os outros modos do jogo Eles se derivam desses modos Por exemplo Team Deathmatch Quais são os modos que se derivam do Team Deathmatch? Vamos pegar um É um MW3 por exemplo O Kill Confirmance Se deriva do Team Deathmatch O Ground War Se deriva do Team Deathmatch O Team Defender Né? Qual? Bem É por hora eu só me lembro desses Domination Se a gente pegar o Domination Por exemplo Quais são as outras modalidades Que se derivam do Domination? Demolition Né? É... Capture the Flag Session Destroy Drop Zone Inclusive É... O que é o Domination? Você tem que dominar 3 lugares do mapa Fim de papo Away É o que é o Session Destroy? Você vai plantar uma bomba em um local do mapa É o que é um Demolition? Você vai plantar duas bombas em dois locais diferentes do mapa Ou seja, são modalidades que se derivam do Domination Então... Eu criaria versões dos mapas do multiplayer Para essas três modalidades E as outras modalidades que se derivassem delas Usariam esses mapas É... Por exemplo Vamos pegar aqui um... Um Dome Eu criaria uma versão É... Para Free For All Do Dome Uma versão para Team Deathmatch E uma versão Para Domination E aí se eu fosse jogar um Drop Zone no Dome Eu ia usar a versão do Domination No... Lá do... Do Dome, né? No caso Lá na... No server, então Na playlist Quando eu fosse lá em... É... Em Drop Zone E procurasse o mapa Dome Esse Dome Seria a versão Domination do mapa Né? E por que isso? Né? Por que essas versões separadas Por modalidade? Porque eu creio que assim O jogo fica mais cadenciado O jogo fica mais com a cara Do próprio modo Isso vai reduzir Né? O lance dos players Só jogarem pelas kills Isso vai evitar Aquele aglomerado de gente Em um mapa pequeno Isso vai melhorar também O lance do respawn Que tanto o pessoal reclama Então eu creio que se criassem Mapas separados por modalidade Ficaria bem melhor Beleza? Vamos lá então E... Domination com bandeiras localizadas Num meio do mapa E respawn localizado Nas extremidades do mapa Como é que seria isso? As três bandeiras do Domination Iam ficar no centro do mapa Não tão próximas Uma das outras, claro E... O time A Vamos dizer assim O time A ia nascer Lá no começo do mapa Lá na borda do mapa E o time B Ia nascer Na outra borda do mapa Esse lance de você nascer Já próximo da bandeira Ia terminar Eu acho que o Domination Ficaria bem mais interessante Dessa maneira Ok? É... Respawn fixo Delay respawn Respawn protection De três segundos Como é que seria isso? Respawn fixo Se a gente for Parar pra pensar Seria um modo Melhor de controlar O respawn Do jogo Que a gente sabe Muita gente reclama Muito de respawn Eu particularmente Não reclamo Porque eu até gosto De um respawn zoado Mas... Se a gente for parar Pra pensar Assim O respawn fixo Ele é melhor Porque É como eu falei Anteriormente Ele vai deixar O game mais Mais cadenciado Mais coerente Vamos dizer assim Aí tu me perguntas E aqueles caras Que ficam De spawn killer Ficam Agachadinhos Ou então Ficam deitadinhos Próximo do respawn Onde a galera Nasce Foi muito bem Agora no cafezinho Teria o darei respawn De aí Que seria o Respawn protection De 3 segundos Você nasce E você não toma dano Durante 3 segundos Né Claro Não ia ter nenhuma Áurea Em volta de você Mas Quem atirasse em você Só ia fazer hitmaker E não ia te causar Dano nenhum E você poderia Facilmente reagir E matar esse cara Eu acho que assim Reduziria muito O lance Do spawn trap E Do spawn killer E o respawn fixo Também Né É vamos supor É que uma situação De respawn fixo Tem um time aqui De novos jogadores Que nasce Do lado A do mapa E um time de novos jogadores Que nasce na parte B do mapa Quando esse respawn Fosse virar Ele só viraria Se mais da metade Dos teammates Morrerem E eles não nasceriam Próximo Dos teammates Que estariam vivos Eles nasceriam Lá No começo do respawn Com o respawn protection Eu faria isso No meu code perfeito Certo Outra coisa Que eu queria também No meu code perfeito Seria Um esquema de som Com realismo total Totalmente Em 3D Né Eu não sei se é assim Que é o termo certo Que se chama Um som 3D Um som full 3D Mas Isso é uma das coisas Que eu Invejo muito Na franquia Battlefield Né Eu nunca joguei Battlefield multiplayer Mas só pelo single A gente já vê Que a qualidade de som É esmagadora Né Você percebe Onde o cara Tá vindo Você percebe Todos os sons Do mapa Você entra Em um local Que tem eco Né E tá O som de uma pia Caindo água Quando você sai O som muda Totalmente Retira o eco E fica só o som De um ambiente aberto Eu Acharia que isso Ficaria muito foda Em um Call of Duty Isso tem que ter Né Em um code Code Acho que o code Já merece Isso Há muito tempo Né Um esquema de som Totalmente em 3D Pra ficar bem mais real Bem E o último assunto Do nosso vídeo De hoje Vai ser a mutilação Com muito sangue E realismo Né Eu queria trazer A mutilação Para o multiplayer Eu até tava falando Com É Com o Cocudo Um tempo atrás A gente falando sobre isso E a gente que Meio que pensou Por que eles não trazem Isso para o multiplayer Aí tem um lance Da faixa etária de idade E tal Mas Enfim Eu traria a mutilação Para o multiplayer O cara levou um tiro De 12 na perna A perna Se tora A perna Se espatia Levou um tiro de 12 No peito Abre o seu buraco E vara a bala Do outro lado Entendeu Eu gostaria disso Em um code Ficaria bem mais real E ficaria mesmo Muito foda Enfim galera Vou ficando por aqui Certo Até o próximo capítulo Dessa série Já virou uma série Aqui no meu canal Eu já queria Fazer um Fazer vídeo falando Sobre isso Então Aproveitei aí A indicação Do Jack Bauer Para fazer Esses vídeos Beleza Então vou ficando por aqui Espero que tenham curtido o vídeo Grande abraço a todos Valeu E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau